Maralhado Desenhei seus traços Porque eu não sabia ler Ela não teve culpa Se a brincadeira era nascer Fique um pouco mais comigo Enquanto eu me disfarço Não deixa de criar juízo Mesmo que for pra conter seus tragos A vida é só um desafio Cheia de obstáculos Tome um chá com meu amigo Meu amigo imaginário Me sinto como uma carta Dentro do seu jogo Me sinto como uma linha Pra costurar seu coração E você insiste em me Te chamar de tolo Como se eu não soubesse disso Focado em te roubar pra mim Eu me senti dentro de uma caixa Mas não era em forma de coração Era um pouco mais abstrata Como se eu não soubesse Como se eu não soubesse Que isso iria acontecer Eu me fiz de tolo por você Embarajado 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 Embaralhado 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 Obrigado.